Música Atenção técnica e programadores da Rede Interlagos de Televisão Para o toque de 5 segundos Música E agora mais um programa campeão de audiência Música Olá telespectador da TV Interlagos Está começando o programa do Abraão Pela sua TV Web com transmissão internacional Hoje eu estou tendo aqui a oportunidade Me sinto honrado em receber essas duas personalidades Essas duas meninas Uma é a Anadélia Iaconelli É isso mesmo né Anadélia Iaconelli Que é presidente da AEMB Associação dos Empreendedores e Moradores do Grupo E aqui se encontra a jornalista, colega de trabalho Ela faz a parte de assessoria de imprensa Também lá para a AEMB Associação dos Empreendedores e Moradores do Grupo Tudo bem Anadélia? Tudo bem Joia foi fácil chegar até a TV Boleza né Foi Pertinho do grupo né Pertinho do grupo Agora Falar com a sua jornalista É difícil falar com a sua jornalista hein É Andréa Difícil também localizar Até a Natal Sul é Brasil mesmo? É Você é filha de De italianos Legal E você também né Não, eu sou espanhola Você é espanhola? Eu nasci na Espanha Eu ia com a Anélia com o meu marido Mas eu Tá certo Meu nome é espanhol e moreno Eu também tenho alguma coisa com a Espanha Meu sobrenome é Esteves Não está mais Esteves Esteves é espanhol Quer dizer, tem alguma coisa Voltada com a Espanha Mas vamos falar Vamos falar aí da sua associação Gostaria de saber Quantos associados O Anadélia Tem hoje A AEMB AEMB Vocês veem como AEMB É isso mesmo, André? A AEMB AEMB Então vamos lá Hoje nós temos Por volta de uns 30 associados A região deve ter uns 120 logistas Tem 20 vendedores Mas assim Os que participam mesmo São poucos É Como É como A gente faz muita reportagem Na região Por exemplo Nas vilas por aí Com condições comunitárias É aquele negócio Cobram Exigem Mas não quer participar das reuniões É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí Eu costumo dizer assim Que os Os que fazem Os que reclamam Não fazem E os que fazem Não reclamam Então é sempre essa história Poucos fazem E a maioria reclamam Você não está louvando muito não, André? Muito cascário Para ser sócio? Talvez seja isso, André? Não O valor é tão É simbólico É simbólico É irrisório É simbólico É simbólico Qual o valor? Não importa a estrutura da empresa É média Não importa Não Não Os grandes Teriam que pagar mais Mas Pagam uns vezes 100 reais Mas é Mesmo a Falta de Interesse Na participação Em reuniões Em ir lá E mais fazer o que lá Acho que é válido falar Que eles são Como voluntários Eles trabalham E todos têm os próprios negócios Tipo, ela deixou os negócios dela Para vir aqui Fazer o Sabe, sempre para melhorar o bairro E os outros Não se importam com isso Que eles também estão doando O tempo deles Com certeza Cada vez é mais curto É verdade Bom, há quanto tempo Ana Lélia Existe aí Está constituído A EMI? Essa sucessão Existe há 35 anos Antiga, né? Antiga O Brooklyn era uma Era um polo Assim Comercial muito importante Na região Antes dos shoppings Então antes dos shopping centers Na região sul Brooklyn era Um local De referência De comércio Perfeito Ou o pessoal ia para o Brooklyn Ou ia para o centro da cidade Então tinha um comércio Muito importante mesmo Com o advento dos shoppings Nós ficamos entre Shopping Morumbi E Ibirapuera O comércio do bairro Começou a se deteriorar Porque as pessoas Migraram dos shoppings E foi em função disso Que os comerciantes Se reuniram E resolveram fazer a festa Para poder trazer público E melhorar o bairro Então as festas Surgiram há 15 anos Na tentativa de resgatar Esse comércio E isso foi conseguido Correto Em relação aos moradores Que é a lei dos empreendedores A entidade também Logo aí os moradores Antes era uma região Estritamente comercial Então era O que chamava-se Clube dos Logistas Brooklyn E hoje Além dos Do comércio Tem muitos profissionais liberais E tem E começar a ouvir também Prédios residenciais Então agora Aquele quadrilátero Que abrange Que é A AIMB abrange Ele tem Moradores Moradores E profissionais liberais Além dos comerciantes Por isso foi Modificado o estatuto E passou a se chamar Associação dos Empreendedores E Moradores do Brooklyn Antes era Clube dos Logistas Correto Era especificamente Para o comércio Para os comerciantes Bom, você falou agora Há pouco Anabella Que os empresários Participam muito pouco E os moradores No caso? Os moradores Começam a participar Porque eles Começaram a chegar agora Estão se liderando Eles começam a participar Estão gostando da ideia? Estão, estão Eles participam Nós fizemos agora Há pouco tempo A implantação Da coleta seletiva No bairro Através de uma cooperativa Da Granja Julieta Em parceria Da subprefeitura E os moradores Aderiram ao programa Estão participando Estão doando Os seus materiais recicláveis Eles começam a participar Da associação Isso é muito importante Para o bairro Não é, Anabella? É importantíssimo Muito importante E não só importante Para o bairro Mas a importância É tão fundamental Da AM Associação dos Empreendedores E moradores do Brooklyn Que tem até Assessoria de imprensa Não é isso? É isso Está aqui, ó A jornalista Publicitária E também ela é Empresária A empresa aqui da André Que é assessora Assessora de imprensa André Quanto jornalista Você é tido Lá da sua empresa Para fazer assessoria de imprensa Da AM Então na verdade é assim Eu tenho Elas me assistem Eu comando algumas ações Mas quem atende Diretamente a AM Sou eu mesmo Você que atende Alguns clientes Sou eu mesmo aqui Então está aí A André Perfeito A André É da DUI DUI Assessoria de imprensa Fica na rua São Tomé 119 Conjunto 14 Na Vila Olímpia Lá fica Bom Se você é empresário Precisa de assessoria de imprensa Aliás Todos os empresários Precisa de uma assessoria de imprensa Não é, André? Ah, eu acho que quando Profissionaliza melhor Você quer divulgar Então a gente consegue Assessorar Enfim Divulgar Fortalecer a imagem Dessa empresa E agrega um valor Muito forte Quando você Sai num editorial Né Eu acho que a publicidade E a assessoria de imprensa Devem andar sempre juntas Certo A O Não é na sua função Você A DUI Funciona como Agência publicitária também ou não? Não, não Ah, não Não Eu fiz publicidade Você é publicitária Correto Não é Um negócio só assessoria de imprensa Isso Perfeito Hoje quantas empresas têm cadastrado na sua DUI, André? 23 23 empresas? Pô, legal A gente vem crescendo Todas empresas de porte e grande? Alto? Forte e médio? Baixo? É, pequeno e médio Pequeno e médio Pequeno e médio Tem um homem que faz a parte administrativa É Então está aí Da DUI Você pode falar direto com o André Ligando para o Qual o telefone aqui é, André? 91? Tem o 3045 6701 3045 6701 3045 6701 E tem o e-mail É o e-mail Doimprensa Arroba wall .com.br E o site? Do imprensa É www.doimprensa.com.br Bom Ô André Qual é a importância Hoje você ter uma grande jornalista Como a André Fazendo a sua vida imprensa Para a sua entidade? Hoje Comunicação é tudo, né? Com certeza Então A gente não consegue Até das dificuldades que a gente tem Na associação Assim Não conseguir transmitir tudo o que a associação faz Transformar em notícias Transformar em notícias Tudo de bom E a Andréia faz esse trabalho Principalmente Nas festas que a gente tem Ela faz todo o trabalho de divulgação De comunicar todos os Pequinhos de comunicação Que a gente não conseguia fazer De forma alguma Aí a sua assessora faz A Andréia A Andréia faz Tanto é que até para marcar entrevista Para a TV É ela quem faz Porque a Andréia quem faz Existe a Andréia É porque Cada um tem Eu tenho Os meus negócios para tocar Então Eu estou sempre muito corrida E como é a área dela Então Deixa para a Andréia que se vira, né? É, vem para isso Ela sabe fazer isso Ela faz muito bem, né? Já foi modelo, não é, Andréia? Não, não, não Sem modelo, não? Não Já A sua empresa, o Andréia Faz assessoria para alguma agência de modelo? Não, não A gente trabalha no setor de moda e decoração E setor infantil também Não tem nada Moda é roupa Roupa, calçado, acessório E não Moda fashion é modelo Certo Bom No rodapé Do seu vídeo Você tem aí O site do Da AMB Tem também Os dois telefones Tem o endereço Você pode entrar em contato com a Andréia Pelo endereço do telefone Dois sites E também tem o e-mail Legal? Você pode falar aí com a Anadélia E a Conelli Que é da AMB Associação dos Empreendedores E moradores do grupo E vamos falar um pouco sobre o Mayfest Este ano, Anadélia Nós cobrimos lá o Mayfest E foi realmente uma maravilha Muito legal o pessoal Atender a gente bem Bem distribuído E o vereador O vereador Goulart Que é o autor do projeto Que pôs o Mayfest O grupo e feste No calendário De atividade de São Paulo É isso? A nossa festa Ela já existe há 15 anos Eu não sei Quando que isso Entrou pro calendário Depois de um determinado Número de edições Entrou pro calendário da cidade Faz parte do calendário Faz parte As duas festas Faz parte Mayfest E Brooklyn Fest Então a gente Hoje é uma festa Muito importante na cidade Quantas mil pessoas Passaram pelo Mayfest Em 2010? Estima-se que mais de 100 mil pessoas Mais de 100 mil pessoas? São dois dias de festa Ou três dias? São dois dias de festa Dois dias de festa 100 mil pessoas Ao longo dos dois dias Correto Porque é rotativo, né? É rotativo É rotativo Uma programação variada Mas escondida Não caberia Então Programação variada Começa sábado e domingo Das 10 da manhã Às 10 da noite E o Brooklyn Fest Se antes espera quantas pessoas? Quantas mil pessoas? Eu Mais ou menos A mesma quantidade A gente imagina 120 mil pessoas Por que as duas festas? Qual a diferença de vocês ter Incluído duas festas No Brooklyn? Nós fazíamos só Quer dizer, com dois nomes Poderia ter que ter mais festas, né? Quatro vezes por ano É um bairro tradicionalmente De origem alemã Não, primeiro foi só o Brooklyn Fest Esse ano vai ser a décima quinta E a MyFest foi décima primeira Nós fizemos a Brooklyn Fest Que era em outubro Que é aquela festa tradicional alemã Você vê Antigamente ela tinha Que seria a Oktoberfest Que se chamava Então era em outubro Que acontecia lá no sul Para ser a alusão a essa festa E depois o sucesso foi tão grande Que as pessoas pediram mais Pediram mais uma Então foi criada a MyFest Que é a festa da primavera alemã Para ter uma em cada semestre Chegamos a fazer A Nikolaus Fest em dezembro Mas é muita festa Muito próximo, né? Outubro a dezembro O trabalho que dá O preparo É muito grande E a organização e coordenação Tudo da AMB Tudo da AMB E assim Isso é muito trabalhoso E dezembro Acabar que é um mês também Para o comércio O Natal É complicado Então nós ficamos em duas festas Que está de bom tamanho Acho que é válido ela falar Que a gestão dela Da vice-presidente Márcia E o corpo diretivo Variaram a programação Ampliaram Uma rua a mais Bernardino de Campos Ganhou um palco erudito Antes não tinha Na Bernardino não tinha Não tinha Não tinha Da festa como cultura Então a partir das 10 da manhã Então por isso foi criado O palco da Bernardino Que é só com orquestra Um palco erudito Com apresentações Quase 12 horas De apresentações Com um público surpreendente Que foi Não Você vê pessoa velhinha Criança Pai, mãe, bebê Todo mundo sentado Assistindo as loquedas E a prefeitura Nessa última festa Nos deu toda a estrutura De palco Então ficou uma coisa É o primeiro ano Que a prefeitura participa Com a estrutura de palco? Não, não A prefeitura sempre participava Mas deu mais esse palco Mais uma nova nova Nesse novo espaço Ele nos contemplou Nessa última festa Ele também Agregou A participação Da prefeitura É fundamental Aquele palco do coral Lá, ou a Nader Vocês tinham até Cadeiras Para o pessoal lá Isso Onde Aquele palco do coral Música erudita Cadeiras Para que as pessoas De idade Tenham Posso assistir Sentados E abrigados Dando que eu tenha Foi Perfeito Uma festa muito familiar O jornalista Andréa E empresária Da DUI A Soria de Imprensa É o seguinte Além da TV Interacos Que esteve lá Qual Outro tipo de mídia E qual outras TVs Estiveram presentes? A Rede Globo A TV Gazeta Record A Record A Record acompanhou Mas ela deu Só no site dela O SBT É O SBT Não foi Não foi Apareceu desta vez Band A gente está A Band Ficou de comparecer Mas surgiu algum Imprevisto de pauta Eles cancelaram Sabe como é Editorial Aparece alguma outra coisa Eles modificam a agenda Mas a cada festa A gente está conseguindo Um pouquinho mais espaço Até por conta Desse enriquecimento Da programação Eles estão se voltando Aos olhos E os jornais da região? A mídia impressa? Muito forte Todos Todos Gazeta de Santo Amaro Tivemos Todos 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 Jornais de bar Grandes jornais De veiculação Folha, Estado Jornal da tarde Da Veja Época Todos É você que deu entrevista Falando Mas deu entrevista Só fez como eu disse Por trás dos bastidores A gente envia o material Faz o trabalho De relações públicas Mas sempre Bom, para o Brooklyn Fest Vocês esperam Praticamente o mesmo Número de participantes Sim E no caso As atividades Serão as mesmas? Ou vai ter modificações Nas atividades? Sempre há modificações Na FAD Cultural Que é Quem cuida disso É o nosso curador cultural Que é o Luiz Delfino Corre Então ele Que já Alinhava toda essa parte Cria um tema Vai atrás Mas o formato Basicamente vai ser O mesmo O mesmo As orquestras Coral Os corais Existem homenagens A maestros Ah, tem tudo isso Tem o embaçado Homenajou a queda Do Muro de Berlim A comemoração dos Isso foi importante Nós trouxemos Dos 20 anos Fotógrafo Valevão Que mora em Berlim Documentou toda a queda Do Prá Casa do Muro E ele veio com Só para participar Fez uma exposição Fez uma exposição De fotos Maravilha São Paulo Porque o Carnaval de São Paulo Não é divulgado Só é divulgado O Carnaval do Rio Porque o pessoal lá fora Conhece o Carnaval do Rio Porque o Brasil Ficou encantado Com o Carnaval de São Paulo Documentou tudo isso Documentou e levou E fez uma exposição dele Isso foi através da festa E houve esse trabalho Com artista de fora Alemão Isso é muito importante É gratificante Cada festa tem um tema Com certeza Nautece ajuda muito A comunidade local No caso do grupo Os moradores ficam felizes Antes eles achavam Tinha um conceito Que a festa tumultuava E agora eles participam Eles gostam Eles homenageiam Vão à festa Houve na última Houve até um ônibus Biblioteca Na Prefeitura Na Prefeitura Eles até vão melhorar Isso porque foi um sucesso As pessoas entravam no ônibus Para pegar uns livros Para ver Uma coisa assim Super importante A Prefeitura fez também Uma exposição Sobre a cidade limpa Então de como era antes Como era depois As leis O porquê Então é uma participação Muito grande de todos Correto Participam mesmo Né Anadella Sim Anadella é o seguinte A TV Interacos Esteve lá E observamos Várias Variadas apresentações Coral Orquestra O que mais Dueto Tinha conjunto de câmera Também tinha 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 Cameratas Tinha Cameratas Tinha Cameratas Tinha Cantores MPB Trovadores urbanos Teve grupos de MPB Vocês pagam para eles Ou vocês dão um cachê para eles Ou é tudo doação Eles fazem doações sociais Tem duas coisas Tem sempre um valor Tem alguns que vêm se apresentar Sem cachê Voluntariamente Tem outros que vêm Com cachê reduzido Com cachê 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 Os palcos A estrutura de palcos É a prefeitura Tudo da prefeitura Palcos, som, gerador Tudo isso a prefeitura Apoio da polícia militar Da CT Guardamento Com o trama Sim O GCM Não foi nessa última vez Da PM Sim Mas correu tudo tranquilo Tranquilo Não teve briga Não teve nada Não, não Não tem Nós temos a segurança Particular da festa Que a PMB Contrata De dia De noite Que dá um suporte Legal E uma festa importante Estava até brincando Com o nosso diretor O Anadele Uma festa importante Como uma namorada Fala assim Não é mesmo Ah tem É familiar Olha só tem mulher bonita ali O Anadele É ótimo ali É incrível Aquela festa Aquela festa é incrível Bom, esse ano No Brooklyn Fest Nós também vamos estar lá Mas você vai interar 24 de outubro De outubro Nós vamos estar lá No Brooklyn Fest Lá no mesmo local As ruas vão ser as mesmas Mesmo local Mesma Quantas ruas são? Três ruas Quatro são quatro Joaquim Nabuco Joaquim Nabuco Barão do Triunfo Princesa Bel Bernadinho de Campos Bernadinho de Campos Estacionamento Como é resolvido na região André? A gente pede que a pessoa É que vão de táxi A gente pede pra ir de táxi De ônibus Mas assim O pessoal Se espalha pela região E acaba dando certo E se espalha longe A nossa viatura Deve ter que ficar longe Pra chuchu Nos contate antes Que a gente tenta dar um jeitinho Ali Esse é o negócio Então vamos falar com você É, tem que fazer um credenciamento Que a gente auxilia Com certeza Hoje eu estou conversando aqui No programa do Abrão Pela TV Interlagos Com Anadélia Iaconelli Presidente da AMB Associação dos Empreendedores E moradores do Brooklyn E também com a jornalista A assessora de imprensa Da AMB Andréia Andréia é jornalista Publicitária E empresária Ela é proprietária Da DUI A assessoria de imprensa Essa DUI aqui é o que? É uma SA? Não, é o que? Essa, a DUI em sua aqui Não, a DUI é dois em italiano É dois, né? É dois Mas ela é uma SA não, né? Não é SA não Não é limitada mesmo É limitada Limitada mesmo Isso aí tudo para pagar Pouco de imposto Então está muito importante Mas a empresa é pequena Imposto nunca é pouco É Ô Anadélia Além de ser presidente Dessa entidade De moradores e empresários Você também é empresário, né? Fala um pouco sobre o seu trabalho Sua atividade empresarial Então, eu tenho uma Uma indústria de alpagatas Em cerveira Já tem 27 anos Pô, maravilha No Brooklyn mesmo Pô, não Ela era no Brooklyn Agora a fábrica está na Vila Santa Catarina Mas a loja continua no Brooklyn Você tem uma loja de fábrica? Tenho uma loja no Brooklyn E tenho mais duas Uma no Shopping Morumbi Uma na Oscar Fili Pô, legal Então, esse é o meu negócio Então eu trabalho muito Isso é importante Que tipo de calçado você trabalha? Eu faço Qual que é o design? As alpagatas são os calçados Com solado de corda Então, aquele solado que é super maleável Por isso que chama alpagata Eu tenho benefícios para a saúde Traz benefícios para a saúde Então, isso é uma coisa que vem de família Já meus dois avós já tinham fábrica na Espanha Eu nasci na Espanha E você trouxe esse legado para cá? Eu trouxe esse lado familiar para cá E comecei a fazer isso aqui no Brasil Somos os únicos fabricantes Então, isso é uma empresa que chama alpagatas Então, tem uma empresa que chama alpagatas Alpagatas, mas é Alpagatas é que ela registrou esse nome Em 1902 Quando se podia registrar o nome de produto como marca Hoje já não se poderia mais Já não pode mais Porque alpagatas é o nome de um produto É um produto Todos os calçados que tem É um solado de corda Alpagatas Na verdade, não tem a ver, né? Um calçado com outro tipo de solado Com outro Com outro tipo de solado É verdade E no seu caso Você só fabrica calçados Eu só fabrico esses calçados com Esse tipo de solado Em várias alturas diferentes Fabrico para todas as marcas E como disse a sua jornalista É importante para a saúde É importante para a saúde É Porque ele tem Ele tem Ele tem uma janela Um solado Que permite a descarga de energia eletrostática Como se você estivesse andando descalço É uma grife a sua marca? É marca de grife? É Ela está presente na Roscar Freire Está presente no Shopping Morumbi E hoje, todos os meios de comunicação Gostam e querem fotografar os calçados Tem para homem também? Tem E a gente fabrica para todas as marcas Hoje é calçado fashion É um desenvolvimento mesmo Maravilha Fazendo só para as nossas lojas Por exemplo, é um tipo de calçado Que a princesa da Espanha usa Comprar na sua loja? Não, a loja dela lá É na Espanhol Maravilha Maravilha E a sua produção Qual é a sua produção mensal? Depende Depende do tipo de modelo São modelos simples Uns 500 pares de dia Se é um modelo mais elaborado Uns 200 pares de dia Por aí Isso está aí De bota É muito frio, né? Não, mas Essa parte de cólera De cólera, você falou, né? De solado de cólera Solado de cólera E realmente é quente, né? É quentinho, mas é mais usado no verão No verão, é Mais um produto Você tem aquela rasteirinha Tem Tem Maravilha Bom Nós estamos chegando ao finalzinho Da participação das duas Hoje eu tive a oportunidade De receber essas duas meninas Que é Ana Adélia Iaconelli E a jornalista publicitária André Fabrini A André é da DUI A sua linha de imprensa E a Ana Adélia tem a empresa Cerveira, né? Cerveira Cerveira Gostei aqui do logo, hein? Esse logo é bonito O seu sempre tem logo, né? É o vermelho É o logo É o DUI, né? É o DUI, né? E o vermelho e branco Dividido ao meio, né? Correto Dois Sombreado de preto Isso aqui é uma É dois em italiano, né? Exatamente Cerveira Legal, hein? Cerveira é a cidade O que vocês entendem de ser? Então, é a minha cidade na Espanha Que é uma cidade alpargateira Ela é o berço das alpargatas na Espanha Tem até um signo de origem Então eu trouxe isso pra cá Porque é a origem das alpargatas E o que significa esse logo? O logo tipo? Ou seja, o logo marca? Esse logo foi criado O meu filho, que é arquiteto Ele fez esse logo Primeiro porque significa Uma coisa enrolada, né? Que é o rolo da filha É feito enrolando a criança E as cores do Brasil Que é verde e amarelo Porque estão sendo feitas aqui Então é uma homenagem ao Brasil E ainda Remedindo A origem que é Cerveira Então ficou logo Maravilha Bem bonito Bom, umas considerações finais Com a nossa amiga Jornalista e publicitária Andrea Fabrini Andrea, por favor Muito obrigada Vamos convidar a receber a gente aqui E dar esse espaço Pra gente poder falar um pouquinho do trabalho E vamos abrir mais espaços Lembrei uma coisa Na saúde O último evento Apareceu em 58 veículos Entre impresso Mídia da televisão Mídia eletrônica Internet Blogs Você registrou a TV Interlada Que estava lá, sabia, né? Sabia Sobri 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 Exato Com o... Como chama? Dizel Fino Dizel Fino Aquela mais sim Que estava com o coral de adulto lá Coral de terceira idade É Coral de trabalho Bom, pode mandar um alô Para o pessoal da sua empresa O pessoal da... Da Dui Daquelas me assistam Que me avisa Quando vai ser transmitido Para a gente assistir Acabar, comunicar Com as empresas parceiras Muito obrigada, viu? E pode mandar uma cópia lá Porque está rodando Essa empresa em vocês Com certeza Muito obrigada O... Ana Bélia Pode fazer as suas Considerações finais Pode ir lá Para aquela câmera ali Com a participação E convidar todos Para ir à nossa festa Dia 23, 24 de outubro O Brooklyn Fest Gostem isso Participar da forma Bem cultural Com certeza E prestigiar nosso bairro Que é muito bonito, hein? Muito bonito Eu vou dar uma namorada lá Viu, Ana Bélia? Eu vou para lá É no grupo e festa, né? O bairro até... Como falamos O bairro Foi revitalizado Pela associação Com a parceria da prefeitura Mas quem fez a revitalização Das calçadas Tudo, a MD Tudo foi a associação Maravilhoso Eu estou no programa ao vivo O Internato de Repórter Eu brinquei com o meu diretor aqui Viola, nós fomos lá Viola, você fica falando Que o pessoal, o granfino O pessoal não é chique Não come carne de porco Está todo mundo comendo Joelho de porco lá Não nasceu Beio, pô Exatamente Nossa, não sei quantos mil pratos Foram vendidos Lotada a barra Cheio de Comida muito boa De alemães lá Todo mundo comendo Vamos comer joelho de porco Alemães, japonês Baiano Toda a nacionalidade Muito boa comida Eu falei que peguei Eu ia falar Fala que o pessoal chique Não come carne de porco Vamos comer joelho de porco Lá na Sobeio Estava lotado Muito bem feito Lá na Sobeio E aí Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri